Alexandre XRE300 Agora de VESI 650 TR Aqui está o suporte de GPS celular Desculpa aí Esse suporte Essa parte aqui é redonda e toda lisa Resumindo Quando coloquei o suporte aí do celular Ele deslizou, ele não fica firme Por mais que aperte, na vibração ele gira E o celular desce E na rua de Paralelepípedo Ele fica fazendo um barulho Fica fazendo um chiado Eu não gostei Ainda vou fazer alguns testes E dependendo dos testes Eu continuo com ele ou eu tiro ele daí Estamos falando de Estado de Pernambuco Estamos no município de São Lourenço da Mata Região metropolitana do Recife Aqui à direita é Arena Pernambuco Arena de Pernambuco Salve aí para a turma de bike Olha aí a selfie Vamos ver o que esse carro vai fazer Quase que ele me ultrapassava aqui na rotatória Brincadeira É um táxi, vem ali atrás Isso é muito bom Eis Aqui southern Três Estou Estou Aí com relação ao suporte, nada reclamar da sua qualidade, até do preço, né, o preço foi bom Mas funcionalmente não achei legal não Porque essa parte cilíndrica que é lisa e o celular não fica aqui, ele desliza e cai Só se colar, né, PT cola aí pro celular não cair Celular ou GPS Mas não é legal, porque digamos que você viaja Aí no meio da viagem você pega um offload, uma buraqueira, aí a cola se solta Aí o celular, o GPS fica caindo ali em cima do painel Tem que ser um negócio organizado, né, um negócio firme Não fica caindo à toa Eu não gostei desse modelo Aí tem um modelo que o Luiz Tamioso usa Ele não é redondo assim, né, ele Ele parece um, diria, um trapézio Aí permite a melhor fixação do celular, sem que ele deslize Porém ele é mais frágil, né Aí cai no mesmo problema de uma viagem longa Ele pode quebrar no meio do caminho, por ser plástico E você ficar na mão Pra tornar isso mais firme eu posso furar aqui, fazer um furo E colocar o suporte, ajustar, né, a função correta aí do celular Ou do GPS E fixar com o parafuso Aí sim Aí fica legal Talvez eu faça isso É uma boa, é uma saída Estamos aqui na BR-408 No município de São Lourenço da Mata Sentido Oeste Que é Zona da Mata Falando nisso, no próximo vídeo eu vou falar aí Sobre Esses detalhes das regiões Das mesorregiões Valeu, tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Tchau